Olá Infante 5, como vocês estão? Hoje é 14 de julho e vamos ir para uma nova aula. Oi meus amores do Infante 5, como vocês estão? Hoje são 14 de julho, uma terça-feira. Vamos lá para mais uma aulinha. As usual, let's review with me the five senses of the body, ok? The five body senses. Let's go! So, with my eyes, the sense is sight. With my nose, the sense is smell. With my ear, the sense is hearing. With my hands, the sense is touch. And with my mouth, the sense is taste. Great job! Agora, a gente vai lá para a nossa atividade, ok? A tia já explicou para vocês aqui, ó, a gente revisou rapidinho os cinco sentidos do nosso corpo, que eu tenho certeza que vocês já aprenderam, né, de tanto que a tia Patrícia fala. Agora, a gente vai lá para o nosso livro na página 4.08. Vocês lembram que quando eu expliquei para vocês sobre o sentido, ó, do smell, eu disse, né, que a gente poderia sentir o cheiro de coisas boas, mas também de coisas ruins. Good smells and bad smells. Pois bem, na nossa atividade da página 4.08, vocês vão encontrar uma planilha, uma espécie de gráfico aí na página de vocês. Tia Patrícia, o que é isso? Bom, vocês vão encontrar, ó, esses vários quadradinhos que tem aí na página. E lá no final desses quadradinhos, vocês vão encontrar alguns elementos. Por exemplo, vocês vão encontrar, ó, a lemon, a soap, a shoe, a shoe, gente. Hum, então, olha só qual vai ser a missão de vocês. Vocês vão chamar todo o pessoal que mora aí na casa de vocês. Convoca, 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 diz que é muito importante. Chama todo mundo na sala e diz que você vai fazer uma pesquisa. Você vai fazer algumas perguntinhas. Antes de fazer essas perguntas, você vai pegar um lápis de cor, da cor da sua preferência. Qualquer cor que você quiser. Pegou? Ok. Agora, você vai procurar aí na sua casa esses itens que eu falei pra você. A lemon, a soap, a shoe, and a fish. Vai procurar cada uma dessas coisas aí na sua casa. Se você não tiver, uai, algum desses itens, você pode utilizar a foto, né? Vou mostrar aí no book de vocês. E aí, a pergunta que você vai fazer pra cada uma dessas pessoas é se elas sentem um cheiro, ó, bom ou um cheiro ruim em cada um dos objetos. O que é que cheira bom e o que é que cheira ruim? Aí, no nosso gráfico, na atividade da página 4.08, vocês vão pintar um quadradinho em cima de cada figura toda vez que uma pessoa diferente disser que aquilo, que aquele objeto cheira, ó, bad. It's a bad smell. Que cheira ruim. Ok? Então, vamos lá de novo. Você vai pegar o seu lápis de cor e vai perguntar, mamãe, você acha que o limão cheira bom, smell good, or smell bad? Does it have a good or bad smell? Não precisa perguntar em inglês se você não conseguir, ok? Não tem problema. Pode perguntar em português mesmo. Então, olha só. Se a mamãe disser que ela acha que o limão cheira, ó, ruim, você vai com o seu lápis de cor, vai procurar a imagem do limão aí na nossa tabelinha e vai ver que tem vários quadradinhos em cima. Então, você vai começar por baixo, tá bom? O quadradinho lá embaixo, que é bem pertinho do limão. Então, você vai e pinta ele. Significa que uma pessoa que você perguntou acha que o limão cheira ruim. Depois, você vai perguntar para o papai se ele acha que o limão também cheira ruim. Se ele disser que não, você não pinta nenhum quadradinho. Se ele disser que sim, então você vai pintar um quadradinho. Você pintou o primeiro da mamãe, agora vai pintar o do papai. Depois, você vai perguntando para as outras pessoas que estiverem morando com você e também vai colocar a sua resposta. Se você acha que cheira bom, se cheirar bom, você não vai pintar nenhum quadradinho. Se cheirar ruim, você vai pintar mais um quadradinho, ok? Se vocês tiverem dúvidas com essa atividade, podem perguntar para mim lá pelo meu WhatsApp, tá bom? Que você já tem o meu contato. Depois de pronta, é só escrever a data no topo da página. Não esqueçam de fazer esse mesmo processo com todos os itens que tem aí no nosso gráfico, tá bom? E aí vocês registram por meio de foto e me enviem para o WhatsApp ou para a plataforma da escola. Kisses! Bye! Tchau!